Senhoras e senhores, boa noite. É, não tem som. Som, ok. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Criciúma vocaciona suas atenções de hoje para o Hospital São João Batista. A homenagem com essa sessão especial justifica-se na respeitada lista de serviços prestados à sociedade cristã e ciumense, regional e estadual nesses 50 anos de atividades. Agradecendo a presença de todos, é dado início ao ato solene de hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013. Para iniciar, convidamos para compor a mesa de autoridades, o presidente desta casa, o excelentíssimo senhor Itamar da Silva, a quem saudamos com uma salva de palmas. No ato de instalação desta sessão, o presidente da casa passa a receber os demais legisladores. Convidamos para tomar os seus assentos, então, os integrantes da 18ª Legislatura do município de Criciúma. Pela ordem, vereadora Camila do Nascimento, vereador Daílton Feuzer, vereador Daniel Freitas, vereador Edson Aurélio, vereador Edson Aurélio, vereador Ézio Jeves Manuel, pastor Jeves, José Carlos Mello, doutor Mello, vereador José Paulo Ferraresi, vereador Moacir da Júri, vereador Ricardo Fabres, vereador Riva Davi de Oroço, vereadora Tati Teixeira, vereador Tita Beloli e o vereador Vanderlei Zilli, a quem pedimos que sente a mesa de destaque, por favor, vereador. Os vereadores já nominados que fazem parte deste mandato, que foram devidamente chamados ao longo desta sessão, assim que chegarem, serão evidentemente acomodados em seus locais. Ressaltamos que a homenagem ao Hospital São João Batista foi proposta pelo vereador Vanderlei Zilli e aprovada por unanimidade pelos parlamentares desta Casa Legislativa. A Câmara de Vereadores também tem a honra de convidar para tomar seu lugar à mesa às seguintes autoridades. O excelentíssimo senhor prefeito municipal de Criciúma, Márcio Búrigo, de Criciúma, E também o diretor administrativo do Hospital São João Batista, Sr. Daniel Batista. Aplausos Nesse momento pedimos então que as autoridades se acomodem enquanto nós registramos as correspondências enviadas por vereadores e autoridades justificando as suas ausências. Em que encaminharam então a correspondência o Sr. Jean-Carlo Bremer Nunes, juiz de direito, informando da impossibilidade de participar desta sessão por compromissos anteriormente assumidos. Também enviou com correspondência o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas, Sr. Almir Antônio Casagrande. E os vereadores que encaminharam justificativa, Sr. Salésio Lima, vereador Silvio Ávila Jr. e também o vereador Antônio Manuel. Convidamos a todos para a imposição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Aplausos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Para o Hospital São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Para finalizar, a missão da entidade é prestar serviços na área da saúde, alinhando o atendimento interdisciplinar humanizado e recursos tecnológicos, buscando o bem-estar e a satisfação dos clientes e também de todos os seus colaboradores. Vamos dar, então, sequência ao evento e nos remetemos agora aos pronunciamentos. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor administrativo do Hospital São João Batista, Sr. Daniel Baptista, com gentileza, pode ocupar para a tribuna. Boa noite a todos. Eu vou reservar o direito de ler aqui para não desviar muito do que é e do que nós acreditamos ser a nossa instituição. Cumprimento o excelentíssimo prefeito de nossa cidade, Dr. Márcio Márcio Búrgo. Cumprimento também o presidente desta Câmara, vereador Itamar Silva. Cumprimento o nosso vereador Wanderlei José Zilli, que nos proporcionou essa sessão especial. E também estendo meus cumprimentos a todos os vereadores aqui presentes, aos colaboradores do hospital e demais autoridades. Como diretor do hospital, venho com muita satisfação receber esta homenagem e nome da instituição, pois participar da história de uma instituição que completa 50 anos, prestando-se serviço de saúde, com certeza é um privilégio. Nosso hospital, desde 1963, vem fazendo a diferença na qualidade de vida dos cidadãos de Criciúma e nome de toda a região carbonífera, sabendo que tudo isso se iniciou com um sonho e mais ainda, uma situação de um grande homem, o senhor Santos Guglielme, e claro, com o apoio de toda a sua família, sendo o hospital pioneiro em vários serviços, em Criciúma, tais como cirurgia cardíaca, tomografia, ressonância, entre muitos outros. Sabemos da importância das empresas que contribuem para o crescimento de uma cidade. E a maior prova que o hospital São João Batista fez a sua parte, é a credibilidade que ele tem perante a população. A credibilidade é esta, que foi alcançada com o trabalho realizado por inúmeros médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da administração, e também das áreas de apoio. Que durante esses 50 anos, nos fizeram do hospital São João Batista, uma empresa que acolheu e acolhe, e acolherá ainda, os cidadãos no momento em que precisarem de cuidar da sua saúde. Investimentos na estrutura física e em tecnologia foram primordiais para que essa instituição pudesse chegar até aqui. Mas também, acima dessas ações, acreditamos no investimento nos profissionais, pois hoje o hospital pratica um atendimento baseado nos 3Hs, que são a humanização, hotelaria e hospitalidade. Atendendo cada vez melhor aqueles que nos procuram. Com carinho também, que é peculiar, dos colaboradores do hospital São João Batista. Hoje, o hospital São João, e se posso dizer ainda, a marca São João é reconhecida em toda a região, pelos serviços prestados. e várias empresas hoje querem estar atrelados à marca do São João. Acreditar e trabalhar para que o hospital continue nessa jornada vitoriosa, é a palavra de ordem da nossa instituição. Responsável da sociedade social e social, responsabilidade ambiental, responsabilidade em todos os aspectos, são as diretrizes seguidas pelo nosso hospital. Agradeço em nome do hospital São João Batista, a Câmara Municipal Municipal, por este reconhecimento. E assumimos também o compromisso de que o hospital São João Batista continuará fazendo parte da história da história e do crescimento de Câmara e Câmara e Câmara. Obrigado. Obrigado. Agradecemos, então, ao diretor do Instituto Administrativo do Hospital São João Batista e do Sr. Daniel Batista. E agora, a Câmara fala em nome dos demais vereadores, o parlamentar Wanderlei Zilli, autor da proposição desta homenagem. que... 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 E aí Boa noite a todos. Gostaria de iniciar, agradecer e saudar o nosso presidente da Câmara, colega do Conferenciamento Itamar da Silva Silva. Gostaria de iniciar, agradecer e saudar o nosso prefeito municipal, Márcio Búrigo, o qual eu tive a honra de falar ontem, essa semana, em Brasília. Gostaria, juntamente com o vereador Daniel Freitas, representando essa casa e o nosso município, em busca de mais recursos para a área de saúde. Com certeza o prefeito deve falar, mas nós assim notamos que realmente os nossos representantes no Congresso que realmente estão imbuídos, o vereador Tatiana Teixeira, e nos ajudar, porque, queira ou não queira, o estômago materno-infantil de Santa Catarina é, e será uma grande referência na pediatria entre Florianópolis e Porto Alegre. Quero saudar aqui, o nosso vice-prefeito, vice-presidente corporal, saudar Daniel Batista, diretor administrativo do Hospital São João Batista, quero saudar aqui, a senhora Fabiane o João em seu nome, saudar todas as enfermeiras, todo o corpo clínico, administrativo do Hospital São João Batista, obrigado pela apresentação de vocês, Quero saudar aqui, nossos colegas, os vereadores, no qual quero já agradecer por ter aprovado por unidade esse requerimento em homenagem aos 50 anos do Hospital São João Batista, o vereador Daílto Feuza, o vereador Camila do Nascimento, o vereador Tatiana Teixeira, Edson Horério, Márcia Cidajori, Riva Rosto, Daniel Freitas, Dr. Mello, Tita Beloli, Pastor Gervis, Choraes, e também, claro, aqueles que justificaram a sua ausência, mas também ajudaram na aprovação desse requerimento. Enfim, agradecer a apresentação de todos. Eu, praticamente, fiz um discurso aqui, que vem de encontro daquilo que o protocolo já o fez, e que também o administrador do hospital também já o fez. Então, eu não vou ser repetitivo. Apenas nós queremos com esse sessão especial, exatamente ver de que uma entidade de 50 anos em atividade e prestando um grande atendimento na área da saúde, uma entidade que já foi, que atendeu pelo SUS até 1996, uma entidade que também já atendeu o procedimento cardíaco pelo SUS até pouco tempo atrás, uma instituição privada que precisa ter resultado positivo para continuar na atividade para continuar atendendo as pacientes, como foi dito aqui, desde o norte, do Rio Grande do Sul e toda Santa Catarina, pessoas que vêm referendada por outros profissionais mais, porque encontramos também grandes médicos profissionais na área da medicina que realmente atendam com resolutividade faz com com que realmente o cidadão fique bem, fique com saúde, volte para casa e o atendimento do hospital é muito importante. Vimos aqui que realmente o tema do hospital é buscar na excelência presença no atendimento do atendimento dos princípios éticos e humanitários garantindo a individualidade do ser humano e a sua privacidade além da qualidade técnica na prestação de serviço. de serviço. Então, eu acho que eu acho que parabéns a todos os funcionários a direção do hospital ao seu santo Gubilhão e a dona Ailda que foi o fundador do hospital que nos motivou a dar essa homenagem a toda a diretoria enfim todos os funcionários médicos que nós participamos eu e o vereador Itamar no jantar festivo do hospital e além a gente viu aquela três médicos profissionais de 30 a 35 anos realmente está o presente presente e que inaltece a categoria que inaltece a cristiana pela pelos seus suítos né e para citar aqui foi foi em 79 né que foi 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 instalado em 98 oito o doutor Fernão Luquezer realizava a primeira cirurgia cardiovascular para o doutor no batom um feito histórico para nós uma equipe médica que veio do Rio Grande do Sul de Porto Alegre e aqui fez os seus discípulos seus alunos e hoje nós temos equipes profissionais na área de cardiologia atendendo tanto no Santana Batista também como são profissionais de alta qualidade competência que realmente faz com que a saúde decrescima uma referência no estado de Santa Catarina por isso então nosso cumprimento mais uma vez nosso agradecimento aos colegas vereadores por apoiar essa ideia e tem certeza absoluta que o serviço prestado pelo hospital São João Batista é de primeira qualidade qualidade e parabéns aos funcionários parabéns a todos nós que esse 50 anos se ativa para que possamos cada vez mais ter atendimento não só na área privada mas também na área pública e saúde o atendimento que todos nós merecemos uma coisa da vida melhor muito obrigado a todos agradecemos ao vereador Vanderlei Zilli passamos agora a palavra ao presidente da Câmara de vereadores Itamar da Silva a palavra a palavra E aí Senhor Presidente do Prefeito Municipal Márcio Buri Senhor Presidente do Vice-Prefeito Vercê-Li Coral Meu colega vereador Anderley José Zilli O proponente desta sessão especial Em homenagem Aos 50 anos do Hospital São João Batista O senhor Daniel Batista Diretor Administrativo do Hospital São João Vereadoras Nossas queridas vereadoras Camila do Nascimento Itatia Teixeira Vereador Vereador Feuzer Vereador Edson Aurelio Vereli Vereador 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 Ferrares Vereador Vereador Jéves Manuel Estou bem de memória ainda Aproviso Gostaria de agradecer A presença Aqui dos Funcionários Funcionários Do Hospital São João Batista A imprensa E aos nossos Seguidores Através da internet Na realidade Eu não ia fazer Não ia falar Essa noite Eu tinha mais dois Compromissos Compromissos E um Falhou Aí eu cheguei Agora E disse para a Dani Que é a nossa Assessora de Imprensa Arruma um espaço Que eu gostaria De falar Um pouquinho Ela veio E falou Uma Ceremonial Ele abriu Uma Exceção Então Gostaria de falar Alguma coisa Na realidade Na realidade O que eu gostaria De falar Eu tenho Uma certa História Do meu passado Que Às vezes Eu posso dizer Que confunde Um pouco Com o Hospital São João Batista Eu morava Imolda Fumaça E com 15 anos De idade Eu Comecei A trabalhar Numa Olaria Imolda Fumaça E Todo Início De tarde Nós Éramos Garotos Nós Subimos Num caminhão Cheio De jogos E Vínhamos Descarregar Aqui em Criciúma E Eu tive Uma Oportunidade De Algumas Vezes Descarregar Alguns Caminhões De tijolos Aqui no Hospital São João Batista Algumas Vezes Por que Dessa Coincidência Que eu Disse Que eu Estou Com o Hospital São João Batista Porque Em 1975 Quando Chegava Aqui Eu acho que Eu já falei Outra vez Em outras Oportunidades Eu vim Trabalhar No IPESC E naquela oportunidade O IPESC foi instalado aqui Se não me engano Em 1974 Diversos Serviços Do hospital São João Batista Ainda não Era o credenciado E eu tive A oportunidade De fazer Esse credenciamento Inclusive Do laboratório Burigo Do nosso Prefeito Márcio Burigo E fiz Assim Um Grande Relacionamento Com Seu Alvo Com Seu Seu Luiz Miranda Que Trabalhava Muitos Anos Ali No hospital E com Todo O corpo Clínico Do hospital São João Batista Naquela época O IPESC Tinha Vereadora Tati É É Eu falo Vereadora Tati Porque ela Também Trabalhou No IPESC Que hoje E Preve O IPESC Tinha É Uma Ligação Muito Grande Com os Hospitais Porque As consultas Eram Emitidas Lá No IPESC Para eles Irem Aos Hospitais Era A Internação Era O Muitos Médicos Desatendidos Eu Tinha Seu Consultório No Hospital E Nós Lá No IPESC Fazíamos E Todo O Pagamento Todo O Pagamento Era Feito Aqui Em Criciúma Então Nós Pagávamos Os Hospitais Hospitais Os Laboratórios Tudo É Ingressivo Então Eu Tive Esse Relacionamento Muito Grande Mas Eu Queria Contar Mais Uma História Que Eu Procurei Contar Outro Dia No período Que Eu Estava Prefeito Prefeito Quando O Governador Do Estado Esteve Aqui E Eu Fui Convidado Para Falar Alguma Coisa Naquela Solenidade Na Épo E O Prefeito Veio O Governador Veio Fazer O Lançamento Da Via Rápida E No Pegou De Surpresa Fui Falar Alguma Coisa E Eu Nas Minhas Palavras Eu Falei O Seguinte Como Seria Importante Se Estivesse Aqui Agora Presenciando Esse Lançamento De Obras Aqui Em Gris Filma Como O Panel Contorno Viário Com Uma Via Rápida Se Aqui Estivessem Maximiliano Gai Diz Jorge Mário Burigo Dio Mício Freitas Fidelis Barato Fidelis Freitas Avô Bisavô Daniel Freitas Fidelis Barato João Zanetti Gabriel Zanetti E Santos Guglielmi Por que Eu citei O nome deles Naquela oportunidade Teve Até Um Jornalista Que Tentou Ridicularizar O que Eu Falei Por que Eu Falei No nome deles Porque Essas Pessoas Com Toda Humildade Deles Muitos Deles Não foram Nem para um Banco de Escola Fizeram com Que A Nossa Criciúma E E Nossa Região Se Transformar Nessa Metrópole Que É Hoje Homens Empresários De Visão Que Deram E Dão Milhares De Empregos E Que Desenvolveram Essa Cidade Economicamente Socialmente Socialmente E Que Se Tornou Uma Cidade Populadora Economicamente Se Tornando A Maior Cidade E O Maior Município Entre as Duas Capitais E Santos Gugliel É Homem Uma Pessoa Humilde Talvez Não Teve Nem No Banco De Escola Mas Que Sobre Manera Ser Um Empresário Com Visão Futurística Assim Como Seu Filho Real Do Gugliel Me Diz Saudáveis Memória A quem Eu tive O prazer De ser Amigo E Que Deram E Que Fizeram Com Que Cri Cri Uma Pudesse Ser O que Ela É Hoje Muitos Deles Os Mineradores Que Investiram E Tiraram Lá das Entranhas Da Terra A Riqueza Para Que Nossa Criciúma Novamente Vou dizer Repetir Poder Ser O que Hoje Então E o Seu Santo Guilherme Além De Minerador Ele Tinha Uma Visão Social Também Ele Viu No Hospital Uma Maneira Uma Forma Também De Proporcionar A sociedade Uma Forma De Amelizar A dor Das Pessoas Eu Tive A Oportunidade De Falar Com Ele Algumas Vezes E Ele Era Um Homem Sensível Então O Hospital São João Batista Que Com Certeza Absoluta Luta Pelo Tratamento Pelo Atendimento Médico Pelo Atendimento Das Enfermeiras Do Corpo Clínico Que Hoje É Um Hospital De Excelência Que Eu Gostaria Da Neon Batista Que Um Dia Esse Hospital Veste Ainda Atender Os Para Que Criciúma E a Região Pudesse Atender A Demanda De Tantas Pessoas Que Precisam De Hospital Principalmente Daqueles Do Sul E Não Consegue Vagas Né Nós Sabemos Tudo A Região Sabe Da Dificuldade Que Hospital São José Tem Para Atender A demanda Do Estado Santa Catarina Porque É Um Hospital Hoje Que Eu Considero Até Um Hospital Público Porque 90% Que Atende É O Sul Mas Nós Queremos Parabenizar Sim Porque Sabemos Que O Hospital Tem Um Atendimento Hoje De Excelência De Excelência Eu Sei Meu pai Teve Internado No ano Passado No ano Retrasado Sete Mesas Eu Fui Praticamente Todos os Dias Dias No Hospital São João Batista E Sabemos Como Como Era Bem Atendido Como São Bem Atendido As Pessoas Lá No Eu Sei Que Aqui Tem Algumas Enfermeiras Parabéns Para Vocês Parabéns Para O Corpo Clínico E Parabéns Para Toda Toda Administração Do Hospital São João Batista Parabéns Ao Vereador Zilli Pela Lembrança De Fazer Essa Homenagem Aos 50 Anos Do Hospital São João Batista Muito obrigado Grato Vereador Itamar da Silva Presidente Desta Casa E Nós Ouviremos Neste Momento O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Márcio Búrigo Boa noite A todos Quero Saudar Meu Vice-Prefeito Vercelino de Coral Quero Saudar O Presidente Vereador Itamar da Silva Vereador Vanderlei Zilli Proponente Dessa Sessão De 50 Anos Em Homenagem A Essa Importante Casa Saúde Aqui Na Cidade Criciúma Quero Saudar Os Vereadores Tita Gêves Paulo Ferrares Daniel Freitas O Rito Diva Rosso Doutor Melo A Tati Teixeira Camila do Nascimento Dailton Feuze Edson Aurelio Moacir da Jury Saudar O Daniel Freitas Batista Daniel Freitas Desculpa Daniel Batista Gerente Administrativo Do hospital São João Batista Superintendente Quero Fazer Uma Reflexão Da Importância Desta Casa Na História Da Saúde Eu Também Como Disse o Vereador Itamar Tenho Parte Na História Daquele Hospital Por Muitos Anos A Minha Empresa Particular Trabalha Junto Com Toda Aquela Equipe Maravilhosa Que Tem sido A Grande Característica Do Hospital São João Batista O Hospital Tem Uma História Linkada Com A Inovação Tecnológica Com A Inovação De Médicos De Ponta Médicos Sem Formar Médicos Que Trazem Novidades Especialidades Novas Com Procedimentos Cirúrgicos Avançados Com Inovações De Toda Ordem Na Questão Tecnológica Mas Nunca Esquecendo Também O Lado Humano Evidente Que A importância Da Aplicação Do Programa É Fundamental E Relevante Mas A Importância Do Corpo De Enfermagem Do Corpo Das Pessoas Que Trabalham Dentro Daquela Casa Dos Médicos Que Estão Na UTI No Pronto Socorro Permanentemente Dando Atenção A população Esses 50 Anos Fazem Da História Do Hospital São João Batista Um Verdadeiro Mérito Verador Zil O Senhor Fazendo A Proposição Desta Sessão Realmente Reconhece A importância E o trabalho Desta Casa Na Sociedade Sul Catarinense Não é só Que A História Do Hospital São João Batista Do Hospital Materno Infantil Santa Catarina Do Hospital São José Já se Confunde Com a Própria História Do avanço Da Medicina E da Tecnologia Aqui Na Cidade Criciúma Se Pararmos Falando Doutor Mello Quando Eu Cheguei Aqui Como Profissional A Cidade Criciúma Não Tinha 50 Médicos Criciúma Criciúma Hoje Funcionais Trabalhando Pelos Diversos Lugares E Hospitais E Postos Saúde Enfim Nas clínicas Particulares Mas É Preciso Referendar Apesar Do Pedido Do Vereador Itamar O Ato De Coragem Que O Hospital Teve Alguns Anos Atal Por Conta Da Situação Difícil Que Vivem As Casas Saúde Nesse país Para Vocês Terem Uma Ideia Um Município O Prefeito De Cada Cidade Tem Obrigação Constitucional De Investir 15% Da Sua Arrecadação Bruta Na Saúde A Cidade De Criciúma Daniel Já Está Em 28,6% Ou Seja Aquilo Que O Governo Federal Nos Obrig Nós Estamos Atingindo Quase Que O Dobro Sobro E Esses Recursos Que Nós Desviamos Para Dar Conta Da Demanda Na Saúde Eles Faltam Para Fazer Ruas Para Pavimento Para Outras Atividades Dentro Do Município Por Por Que Eu Faço Referência A Isso Porque É No Município Que As Pessoas Moram É No Município Que As Pessoas Se Encontram Mais Facilmente Com As Autoridades Com Os Vereadores Com Prefeito Com Vice Prefeito É Aqui Que A Comunidade Pede É Aqui Que A Comunidade Leva O Filho No Médico É Aqui Que A Comunidade Vai Internar Os Seus Familiários No Hospital E É Aqui Onde Não Chegam Os Recursos Do Governo Federal Para Vocês Terem Ideia O Estado Tem Por Obrigação Constitucional Colocar 12 12 Por Cento Da Sua Arrecadação Santa Catarina Já Está Colocando 16 Por Cento E o Governo Federal Que É Para Onde Vão Todos Os Impostos Nós Acolhemos Coloca 3 3 Por Por 100 Então Aquele Programa Saúde 10 Que Vocês Brilhantemente Participaram Abduzindo Assinaturas Pedindo Para Que As Pessoas Compartilhassem A responsabilidade De um Clamor Das Ruas 2 Aquilo Também Foi O Movimento Vem Para Rua Foi Um Clamor Do Brasil E inteiro Pedindo Que O Governo Se Sensibilize Com A Questão Da Falta De Recursos Na Saúde Este É O Nosso Grande Norte Este É O Grande Problema Que As Administrações Públicas Têm E Aí Faço Coro As Palavras Do Vereador Zilli Que Juntamente Com Comigo E O Vereador Daniel Freitas Estivemos Em Brasília Na Terça Feira Eles Puderam Ver Como É Difícil Uma Agenda Como A Gente Trabalha Em Brasília As Pessoas Acham Que As Autoridades Vão Para Lá Para Jantar E Ficar Em Hotel Esse Engano Quanto A Gente Trabalha Para Conquistar As Coisas Em Brasília Como É Difícil E Aí Os Vereadores Me Acompanharam Nós Tivemos Em Gabinete De Mais De Dez Parlamentares Federais Do Total De 18 Que Nós Temos Alguns Nós Não Conseguimos Falar Porque Eles Ainda Não Estavam Em Brasília Fomos Nos Três Gabinetes Senadores Da República Clamar Pela Saúde Clamar Pela Saúde Nós Temos Uma Demanda Histórica Na Cidade De Criciúma Região Por Conta Da Finalização Das Obras Hospital Materno Infantil Santa Catarina E Isto Não Acontece A Gente Ouve Falar Ouve Falar Ouve Falar E A Realidade Não Sai Do Papel E Nem Estava No Papel Operador Itamar Nem Estava Porque Nem Projeto Para Terminar O hospital Tínhamos Na Prefeitura Terminamos O projeto Está Em Última Instância Da Análise É Aqui Em Santa Catarina Mas Já Está Analisado E Aprovado Também No Ministério Da Saúde Brasília E Conseguimos Eu Estou Certo Nós Conseguimos Sensibilizar A Bancada Federal Para Que Eles Coloquem Como Emenda Parlamentar 20 milhões De reais Assinados Ao Município De Crici Uma Mais Especificamente Para Obras No Hospital Materno Infantil Santa Catarina Até Porque O Hospital Santa Catarina Com a sua UTI Neonatal E Pediátrica É O único Que Tem Essa Especialidade De Porto Alegre E Florianópolis E O Programa Rede Segunda Do Ministério Da Saúde Despertou Para Existência Dessa Casa Saúde E Pela Primeira Vez Doutor Melo Na História Nós Recebemos Ligações Do Ministério Da Saúde Pedindo Cobrando Da Prefeitura Ações Para que a gente Termine Aquela Obra Isso nos deixa Muito Contente Porque Nós Agora Somos Alvo De Protecionismo Diríamos assim Do Ministério Da Saúde Com relação Ao Programa Redes Segunda Que Acabei de Falar E Que O nosso Hospital Encaixa Que Nenhuma Luva Dentro Desse Um Programa Do Governo Federal Por isso A esperança Se Reveste De Muita Certeza De Que Nós Vamos Conseguir Conquistar Esses Recursos Eu Não Poderia Deixar De Saudar Todo Corpo Clínico Do Hospital São João Batista Todos os Médicos Todas as Enfermeiras Todos os Administradores Todas as Pessoas Que Fizeram A história Daquele Hospital Quantos Médicos Ali já Passaram Trabalharam Dedicaram A sua Vida Profissional Ali Dentro Já Faleceram Não Estão Mais Mais Presente Quantos Estão Lá Dentro Trabalhando E Fazendo Com Muito Comprometimento Com Muito Amor Querendo A Todo Momento Transformar Aquele Hospital No Uma Casa Em Para Para Ficar Curada Sobre A sua Maior Amplitude Sobre Todos os Aspectos Tratar Do paciente Como Verdadeiramente Deve ser Feito Esse tratamento Nas Casas Saúde Por Isso Parabéns Daniel O hospital Tem se Transformado Sobre A sua Administração O Pessoal Extremamente Focado Em treinamentos O hospital Extremamente Comprometido Com a evolução Tecnológica E Científica O hospital Que tem Um Corpo É de Pessoas Comprometidas Com a Qualidade E Com os Programas Que Lá São Estabelecidos Parabéns A Todos Parabéns A Família Guilherme Parabéns A Todos Nós Que Moramos Criciúma E Temos Essa Casa A Nossa Disposição Obrigado Agradecemos Ao Prefeito De Criciúma Se formar Márcio Burgo E Antes De Fazermos A Entrega Da Placa Passamos Novamente A Palavra Ao Presidente Da Câmara De Vereadores Itamar Da Silva Para o Encerramento Desta Sessão Especial E Quero A Quero agradecer A Presença De Todos E Declarar Encerrada Esta Sessão Especial Em Menos A 50 Anos Do Hospital São João Batista Está Está Encerrado A Sessão Nós Pedimos Então Neste Momento Para que o Presidente da Casa Vereador Itamar Varda Silva Se posicionem Então Aqui A Frente E Possamos Entregar A Placa Em Homenagem Ao Hospital São João Batista Neste Momento Farei a leitura Do texto Do que Consta Na placa De Homenagem Estado de Santa Catarina Na Câmara Municipal Municipal De Criciúma A Câmara Municipal De Criciúma Em Sessão Especial Realizada Nesta Data Presto Homenagem A 50 Anos De Fundação Do Hospital São João Batista Assinam Itamar da Silva Silva Presidente Salazar Alésio Lima Vice-Presidente É Alésio Jefes Manuel Primeiro Secretário Sirio Sirimbele Segundo Secretário E Também Constam Na Placa Os Nomes Dos Demais Vereadores Desta Legislatura Agradecemos a presença de todos desejando uma ótima noite e uma salva de palmas como encerramento Aplausos 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 Dessa Sessão Especial Em homenagem ao Hospital São João Batista Quero Entregar a Placa Para que ele Faça A entrega Oficial Ao Daniel Batista Que É o Diretor Administrativo do Hospital São João Batista Mais uma vez então nossos parabéns a todos os funcionários do Hospital São João Batista Essa placa com certeza será levada pelo Diretor Administrativo Daniel Batista e estendo a todos os colaboradores o corpo clínico do Hospital do Enfermeiro e todos os administradores porque realmente a gente se sente muito bem quando chega no Hospital São Batista Então parabéns a todos eu faço a entrega então a placa com o arquivo há 50 anos de história do Hospital São João Batista Agradecemos então mais uma vez a presença de todos desejando uma ótima noite Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.